E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui na sua tela H64D, o título do vídeo deve ser alguma coisa como teste de qualidade Vou postar esse vídeo aqui para ver como é que vai ser a qualidade durante o ano de 2024 E eu já vou aproveitar e dar um estirinho ali, peraí, só sair da pausa aqui, acompanha aí Let's fly, vamos voar! Vamos dar um estirinho escondido ali Vamos voar abaixo aqui H64D Fazendo um teste de qualidade Vamos chegar até ali na frente e depois vamos nos esconder atrás daqueles prédios ali Vamos fazer umas manobras ali e dar um estirinho Olha lá na frente lá a fumaça da chaminhela, tá ventando Tem um ventinho aqui Vamos voar rente ao solo Vou pular para o banco lá da frente para ver se eu mostro alguma coisa lá de fora para vocês Vamos usar aquela árvore ali como virar à esquerda Segura a pia Virar à esquerda, esse mesmo, para lá Deixa eu passar para o banco da frente Ctrl V Vamos dar os comandos aqui Vamos dar os comandos aqui Rapaz, esse efeito que eles fizeram para o helicóptero que fica muito bom viu Pera aí pessoal, vamos dar um cheirinho aqui Pera aí Pera aí É... Nero, você tá aqui não amigão Pera aí, você tá aqui não Pera aí, você tá aqui não Pera aí, você tá aqui não Pera aí Pedra aí Vamos mandar rastrear Beleza Quer ouvir uma coisa? O que é que eu tinha lembrado de tinha esquecido desses comandos aqui vamos dar uma subida aqui e dar uns tiros, coisa simples Opa, já achei um Tem mais não? Opa, dois alvos Tobi um pouquinho 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 Só um alvo? Não era para ter dois não? Vai mais para a direita Agora a piada É esse que é não, filho Vira pra cá 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 Vamos subir mais um pouquinho Ele tá vendo esse alvo aonde? Faz um pouquinho Tá certo Tem dois alvos aqui que não tá enxergando bem Opa, peguei, 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 peguei Fica aí, fica aí, fica aí Copy, coming up É bem aqui, filho É bem aqui, filho Bem aqui Tem dois alvos aqui, beleza Vamos fazer o que ele mandou Gira pro lado Pra facilitar pro míssil Beleza A criança Vamos ver se ele vai pegar Vai pegar Vai pegar, vai pegar, vai pegar É É uma batida doída essa Vamos ficar daqui de dentro Vamos lançar o outro Olha lá E olha E olha E é só um testezinho, pessoal Essa batida dói, filho Copy, coming down At altitude Slide left É É Vou é de lado, filho Esse comando aqui Eu tinha lembrado, né Porque eu traduzi isso aqui Tinha lembrado Olha Tem um comando que gira pro lado Até comentei no outro vídeo Pera aí Eu vou dar uma revisão aqui Nos controles Era isso aqui Que o Matt Agnew Tava se exibindo Naquele último vídeo Que ele postou Eu tava atirando E girando pro lado Falei Pera aí, filho Também faço isso Ih, deu 10 minutos Tente parar o vídeo, pessoal Tente parar o vídeo Tente parar o vídeo É que ele escreve, pessoal Assina o canal aí Pra dar uma forcinha O pessoal do outubro Está pedindo que vocês Assinem o canal E não esqueça De compartilhar o vídeo Gostou do vídeo? Dá um joinha aqui Esqueça o vídeo Pra gente postar Pra ver como é Que tá a qualidade Aqui, ó Beleza Valeu Fui Tente parar o vídeo 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 Obrigado por assistir.